É a chave que abre a porta do céu, glória a Deus, por isso nós devemos estar orando, clamando ao Senhor, porque isso é bom, isso é maravilhoso, isso é glorioso, está em plena comunhão com o nosso Deus, fique de pé nesta tarde, em nome de Jesus, aleluia, eu quero orar aqui nesta tarde, glória a Deus, eu quero convidar os irmãos com a permissão do pastor, os irmãos que têm recebido a oração, quem vem na frente? Os jovens, glória a Deus, quanto jovem, bonito, abençoado, cheio da graça de Deus, isso é bom, servir a Deus, eu comecei a servir a Deus com 18 anos, hoje eu estou com 45, me pôs 46, quero chegar ao menos 110 ainda, em nome de Jesus, meu avô faleceu o ano passado com 101 anos e 5 meses, eu quero ultrapassar ele, quero chegar ao 110 fazendo a obra do Senhor, o meu maior desejo é fazer a obra de Deus, mas não é lá no cenário grande, Campinas, Oliveira, São Paulo, não é nesses lugares simples, humildes, porque é bom fazer a obra de Deus no campo missionário, feche os seus olhos, aleluia, ô glorioso Deus e a terra do vale, nós queremos te agradecer nesta parte maravilhosa, e poder estar na tua presença, meu Deus, apresenta aqui diante de ti esta igreja, a igreja do Senhor, comprada, lavada, reverida pelo teu sangue, meu Deus, visite o teu povo nesta noite, cura, nesta tarde, cura os que estão enfermos, doentes, abra as portas, para quem se precisa de uma porta, seja de emprego, qual seja a porta, o milagre, que o teu filho e a tua filha precisa, necessita, nós oramos nesta tarde, meu Pai, abençoa todo o povo desta comunidade, deste município, abençoa o homem a Deus, pastor do Vale, sua família, pastor Zé Gonzaga, todo o ministério que está na hora viva, toda a igreja do Senhor, abençoa este povo, da graça, vitória, a igreja do teu Espírito, batiza com teu Espírito Santo, e opera a maravilha, repreende toda ação do mal, e abençoa, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, amém.